Bom dia para ti, para quem está com a gente, com tantas boas notícias, né, e ainda mais com o sol, só temos motivos aqui para comemorar. Então a gente está em outro ponto da RSC 287, no município de Venançoares, aqui no Trevo, que dá acesso ao município. Cerca de 20 quilômetros para frente de onde nós falamos agora, fica a localidade de Mariante, a localidade mais atingida. Próximo de Candelária, outro trecho também que teve a liberação total, por lá a ponte, a cabeceira da ponte tinha sido levada com a força d'água do Rio Pardo. E lá então também o trecho já foi restabelecido e fazendo esse deslocamento na 287, lá de Candelária, próximo a Candelária até aqui em Venançoares, a gente encontrou muito fluxo de veículos, um fluxo muito acima do que a nossa equipe de reportagem estava acostumada a pegar nas últimas semanas. Então a gente encontrava poucos veículos normalmente, hoje a gente já encontrou trânsito, bastante fluxo, um sinal de retomada, de retomada à normalidade, porque realmente essa rodovia é muito importante, tanto para os moradores daqui, como para fazer essa conexão. Lembrando que os trechos de pedágio, os pedágios aqui da RSC 287, voltaram à cobrança ainda no fim de semana por conta do restabelecimento da rodovia. Volto com vocês. Tchau.